Água Legal, este é o nome do programa lançado pela Corsã para marcar o Dia Mundial da Água. E é sobre isso agora que a gente fala com o presidente da Corsã, um novo presidente da Corsã, que assumiu agora semana passada, Arnaldo Dutra. Muito bom dia, presidente. Muito bom dia. O programa Água Legal, ele é um programa que foi escolhido o Dia Mundial da Água para marcar esse programa, porque ele é muito importante do ponto de vista da inclusão social. Ele é um programa que busca o resgate da cidadania, das pessoas que moram em situação de irregularidade, às vezes temporária, às vezes não, mas que usufruem da água de uma forma irregular, em condições muitas vezes precárias de abastecimento, o que traz riscos da saúde, que traz desperdício, que traz um uso, digamos, não racional desse bem tão precioso que é a água. São quantos usuários que estão nessas condições? Nós temos espalhados em todas as grandes cidades, principalmente nas grandes cidades, ocupações irregulares, que também apontam aí um déficit habitacional que a gente tem no país, mas que de alguma maneira não podem viver sem água e se abastecem de qualquer forma. Muitas vezes aí com ligações, como eu dizia, com ligações precárias, o que o pessoal chama de ligação clandestina, e que por estarem nessa situação, por vezes fazem um uso muito irracional desse bem precioso que é a água. Então a ideia deste programa é de que a gente possa, a partir de um estímulo, chamar essas pessoas para que se incluam no sistema da Corsã. Este é um programa desenvolvido em parceria com os municípios. A nossa ideia agora é iniciarmos com a Alvorada, um programa piloto com a Alvorada, mas que ele possa ser estendido num prazo curto a todas as regiões do Estado que têm essa situação. Nós certamente estamos falando hoje aí de quase 100 mil pessoas que vivem em situações assim no Estado do Rio Grande do Sul. E tem uma camiseta aqui do programa, né, a presença, que você vai dar uma mostradinha. Tem uma camiseta. Ela está sendo distribuída aí para as pessoas nesses locais onde tem essas ligações clandestinas. Exato. A ideia é marcar esse programa como uma coisa importante, estratégica. E a gente passou agora esse verão, tivemos muitos problemas de desabastecimento por conta um pouco também dessa situação de abastecimento irregular. E essas pessoas foram, de fato, as pessoas que mais sofreram. Porque as ligações feitas de forma irregular, elas não são feitas por profissionais. Elas são feitas pela própria cidadão, então a precariedade é muito grande. E quem sofre com isso é a própria população. Agora, o que deve fazer essas pessoas aí que estão com essas ligações de água clandestinas? Então, a partir do momento que nós lançarmos esses programas nos municípios, nós vamos divulgar cada localidade onde isso vai acontecer, nos bairros onde vai acontecer esse programa. Será uma divulgação intensa. E essas pessoas vão procurar a Corsã e terão as informações de como proceder para se incluir no sistema público da Corsã. E a tarifa que deve ser cobrada desta população, deve ser uma tarifa diferenciada, uma tarifa social? É uma tarifa diferenciada. A ideia é que todas as pessoas possam usufruir do benefício da tarifa social, que é uma tarifa com desconto significativo de em torno de 60% quando comparada com a tarifa normal da Corsã. Até porque são pessoas de baixo poder de compra. É, pessoas em situação de vulnerabilidade social e, portanto, têm o direito ao benefício da tarifa. Então, começa em Alvorada e depois, então, se espalha para outros municípios do Estado. Nós temos a ideia de Alvorada, depois o segundo passo, Gravataí, Canoas e assim sucessivamente até atingirmos todas as cidades que têm uma situação de irregularidade no abastecimento e na ocupação também dos imóveis. Perfeito. Agora, presidente, o senhor esteve à frente da Corsã nos primeiros dois anos do governo atual. Aí deu uma saída, ficou ausente durante 11 meses. Agora está retornando de novo para a companhia. O que eu gostaria de lhe perguntar é quais são os seus planos agora. Bem, nós estabelecemos uma meta quando assumimos em 2011, uma meta que foi feita em conjunto com o governo, que era de recolocar a Corsã numa situação que ela nunca deveria ter saído do nosso Estado. Quando nós assumimos, a Corsã passava por um momento muito difícil, muitos questionamentos, tinha gente preconizando que era o fim da Corsã, que tinha que se construir outras alternativas, e nós apostamos na ideia de reerguer a companhia. Em conjunto com os servidores, fazermos uma companhia que ocupasse o seu espaço. A Corsã tem 48 anos hoje de atuação no Estado do Rio Grande do Sul. Então, estabelecemos uma meta que era de melhorar os serviços, de renegociar contratos, de estabelecer uma relação mais democrática com os prefeitos, com os municípios, e trabalhar o maior plano de investimentos da história da Corsã. Conseguimos fazer isso, hoje temos um plano de 4 bilhões de reais para investir até 2018, conseguimos renovar um número significativo de contratos, e também estabelecemos uma relação muito mais qualificada com os municípios. Então, a ideia é que nós possamos dar sequência nisso, não nos afastamos dessa meta, eu fiquei 11 meses afastado enquanto o presidente Tarcísio ocupou espaço na presidência, mas não saí da companhia. Fiquei trabalhando num plano estratégico que era de captação de recursos. Então, hoje nós temos que, a partir de agora, transformar em obras esse conjunto, esse volume significativo de recursos que vieram do governo federal, para que nós possamos atingir aquela meta sonhada da universalização, também do esgotamento sanitário no Estado do Rio Grande do Sul. Dá para se dizer, então, que a Corsã está saneada? Eu acho que a Corsã está num caminho importante, ela deu um passo muito importante nesse sentido, e hoje ela recuperou seu espaço no imaginário das pessoas do Estado do Rio Grande do Sul. Não é à toa que a gente diz que a Corsã é um patrimônio de todos os gaúchos.